Abre o paletão que a porrada é segura, meu irmão Platão CDs, Platão CDs DJ Jorge Para e faz o papo o que vou falar O que sinto com você, eu te amo Te amo, te amo Lembro de você e meu braço De uma noite no ar A rapaz não me morra do coração O que é que eu te vi O amor Vem assim, tô de repente Esse é meu coração que veio dizer Que estou apaixonado O amor Vem assim, tô de repente Esse é meu coração que veio dizer Que estou apaixonado G.J. Jorge Natan CDs, Natan CDs Para e faz o papo o que vou falar O que sinto com você, eu te amo Te amo, te amo Lembro de você e meu braço Natan CDs Natan CDs Natan CDs G.J. Jorge 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 Jorge